E já temos disponível a nova linha de fones de ouvido da Xiaomi. Estou falando do Redmi Buds 4, um fone de ouvido que lembra um pouco a geração anterior. E nesse vídeo eu quero trazer para você as novidades, as melhorias e quem sabe até as piores desse fone de ouvido. Sem enrolação, bora lá! E vamos começar mostrando o que vem na caixa, né? Que é claro, começa com a sua case e propriamente com o fone do Redmi Buds 4. E essa case, ela é muito semelhante ao Redmi Buds 3 Pro e também ao AirDods 3 Pro. Mas vai ter algumas diferenças sim, uma delas é o seu botão de despareamento, que está na parte aqui de trás. Aqui na parte de baixo, nós temos aqui a sua porta de carregamento do tipo C. Na frente, a LED para mostrar o status da bateria, se está precisando carregar, se está carregando ou está numa quantidade interessante de bateria. E aqui dentro, propriamente, nós temos os seus fones de ouvido. Mas antes de falar do fone, temos aqui uma tampa também magnética, bacana, legal. E vamos agora realmente ver os fones, que é esse que mais interessa. E esse é o formato dele. Olha, ele me lembra em estrutura o AirDods 3, só que a parte traseira, ela lembraria no design o AirDods 3 Pro. Só que o que acontece? Quando a gente olha aqui para esse desenho do Redmi Buds 4 pela caixa ou nas imagens na internet, a gente percebe uma diferença de quando realmente pegamos ele, né? Porque aqui no desenho, dá a impressão que a cor, o design, a estrutura de cor dele, seria um pouco mais opaca a cor. Mas quando a gente pega aqui realmente o fone, ver que é um prata bem brilhoso. E se você gosta de um fone que chame a atenção, esse aqui vai te atender legal. Olha só, vou colocar ele aqui no ouvido, só para você ver como é que ele fica. Olha só. Achou bacana? Esse é o formato do Redmi Buds 4. Ele fica bem fixo, bem firme. Eu posso continuar falando com você e me movimentando sem problema nenhum. E é claro, né? Eu falo até um pouco mais alto devido ao cancelamento de ruído, que é uma funcionalidade que temos aqui presente. Na parte superior, nós temos o L e o R para a identificação de qual orelha você precisa colocar o fone, né? Lembrando que L é esquerdo, R é direito. E com isso você consegue colocar e encaixar o seu fone no canal do seu ouvido. Além disso, temos aqui na parte de dentro, o seu conector magnético para carregamento. E essa bolinha preta é o seu sensor de presença, que já já eu explico para você como é que funciona. Essa parte prateada é o local onde também será o sensor para você realizar os comandos, que eu também irei mostrar ao longo aqui do vídeo para você. Continuando aqui dentro da caixa, nós temos o seu cabo de conexão do tipo C, desse tamaninho aqui. Temos também o seu manual de instruções, que ele veio chinês. Olha só que interessante, comprei a versão global, mas o manual veio chinês, mas não tem problema nenhum, porque você sabe que aqui no canal eu mostro em detalhes como é que faz o uso dos aparelhos. E temos aqui também as suas borrachinhas do fone de tamanho diferente, conforme seja o canal do seu ouvido. Aqui o Redmi Buds 4 tem a possibilidade também de você conectar ele ao aplicativo Mi Buds 8. Deixa eu mostrar aqui para você. Você entra na Play Store e aqui dentro da Play Store você procura por isso aqui, Mi Buds M8. O meu já está instalado, e quando nós temos esse aplicativo instalado, e já temos também feito o pareamento, onde você entra aqui no Bluetooth, abre a case junto com os fones, faz a procura do fone com o Bluetooth. Quando o pareamento fazer, você entra então aqui dentro do aplicativo Mi Buds 8, para você conseguir fazer as configurações, as modificações disponíveis. Aqui dentro do aplicativo você consegue perceber que na parte primeiro aparece o status da carga da bateria, onde tem a parte do fone esquerdo, da parte do fone direito e também da própria case. Tudo em português, que é algo excelente. Já aqui na parte do meio nós temos as funcionalidades do cancelamento de ruído e também da transparência. A transparência é para você conseguir ouvir melhor, quando estiver com o fone de ouvido conectado, o barulho externo. Ou seja, você está ouvindo aqui uma música e precisa ouvir o que a pessoa está falando, você coloca essa funcionalidade ativada e você vai ouvir tranquilamente, como também aqui na transparência, a melhoria da voz. Quando você ativa essa funcionalidade, você consegue se ouvir melhor. Já aqui na parte do cancelamento de ruído, nós temos a possibilidade de três níveis de cancelamento, que ele denomina como escritório, diário e avião. Avião é mais potente, o diário ali é o moderado e o escritório um pouco menor. E aqui gestos, temos funcionalidades boas. E cabe aqui até já falar, antes talvez eu receber algum comentário, que informe algo diferente do que eu vou falar, que é o seguinte. Quando você conecta o seu Redmi Buds 4 pela primeira vez e executar uma música ou um vídeo, se você der dois comandos de toque nele, você vai perceber que vai acontecer de dar play e pause. Só que isso só acontece de modo padrão de fábrica. Quando você utilizar o aplicativo Mi Buds M8, você vai conseguir fazer uma configuração diferente e essa funcionalidade vai sumir. Você vai conseguir, por exemplo, em dois toques, passar uma música ou você vai conseguir aumentar ou diminuir o volume. E isso é algo muito bom, poder aumentar e diminuir o volume pelo próprio fone de ouvido, dando três toques, vou conseguir ou voltar uma música ou abaixar o volume. E por fim, quando eu pressiono no esquerdo ou direito, eu consigo fazer com que ocorra o cancelamento de ruído ou que ative a transparência. Eu vou entrar aqui no vídeo do canal, que assim não tem problema com direito autoral, não vou ter nada disso. Então aqui dentro do canal eu vou selecionar um vídeo. É até legal de se falar, enquanto o vídeo aqui vai estar carregando, você pode, de graça, se inscrever no canal e fazer parte da Família Compra Aprovada. Com isso, você já fica sempre ligado quando eu trago um vídeo novo. E não somente isso, você acaba não se arrependendo de uma compra, porque eu vou te mostrar em detalhes tudo o que você precisa fazer para fazer uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Muito bem, estou aqui dentro do vídeo, você está vendo que o vídeo está aí rolando. Vou fazer dois toques com o botão esquerdo. Vai aumentar o volume. Agora com o direito e dois toques, eu vou passar para o próximo vídeo. Três toques na direita, ele acaba abaixando o volume. E com, agora, a parte de transparência e também com o cancelamento de ruído. Eu não vou conseguir mostrar em áudio aqui para você, mas saiba que vai ser exatamente isso. Transparência, você vai ouvir mais o barulho de fora. Cancelamento de ruído, ouvir menos o barulho de fora e conseguir se concentrar no que está aparecendo no seu fone de ouvido. Além disso, é importante de se dizer que aqui o cancelamento de ruído é de 35 decibels. É uma quantidade bacana, levando em consideração o preço do fone e a intensidade do cancelamento de ruído que conseguimos ter por ele. E caso você tenha interesse em comprar o Redmi Buds 4, eu vou deixar links na descrição onde você consegue adquirir. Seja comprando aqui diretamente no Brasil ou também adquirindo ele lá de fora. Tudo com um preço bem bacana de fornecedores confiáveis. Se você achou tudo isso já bom, ainda tem coisa melhor para te contar, que é a bateria que temos aqui no Redmi Buds 4. Temos um total aqui do fone com a case de 30 horas de bateria. Só que os fones em si, quando estão com a carga máxima, ele tem a possibilidade de ter uma duração de 6 horas. Por que eu falo até? Porque com o cancelamento de ruído ativado, você acaba diminuindo um pouco essa duração. Só que você não precisa ter dor de cabeça, porque se você colocar os seus fones de ouvido na case por 5 minutos, o seu fone já vai carregar de forma que você vai conseguir utilizar ele por mais uma hora, mesmo que ele já estava praticamente descarregado. E não parou por aí. Temos uma outra coisa muito legal, que é o seu Bluetooth. Porque temos aqui o Bluetooth 5.1, que é um dos Bluetooth mais atuais do momento. Então você vai ter uma boa conectividade com o seu fone, o seu aparelho eletrônico. E não para por aí. Aqui nas configurações, eu tenho ainda a possibilidade da detecção intra-auricular. Aquela que eu falei dessa bolinha preta, que é o sensor de presença. Quando eu estou com o meu fone de ouvido e estiver executando uma música, um vídeo, o que acontece? Quando a música estiver em execução, ele vai pausar no momento em que eu tiro o fone do ouvido. Olha só, vídeo rolando. Vou tirar o fone do ouvido. E olha só o que vai acontecer. Ele pausou. Não apertei nada. Somente isso. Vou colocar novamente. Olha o que vai acontecer. Ele volta. Acabou por aí? Não. Temos mais coisa. Que é a possibilidade de conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo. E você talvez fique em dúvida, né? Ah, mas Eliseu. Então quer dizer que os dois vão ficar funcionando ao mesmo tempo? Não. Eles vão estar conectados, mas não funcionando ao mesmo tempo. Então vou te dar um exemplo aqui. Digamos, por exemplo, que você está no seu computador e ele está conectado com o seu fone. Você ainda consegue conectar ele no seu celular. E você está ouvindo uma música, está vendo um vídeo pelo seu computador. E chega um áudio para você no seu celular e você quer ouvir. Quando você dá play, automaticamente a música, o vídeo, para no seu computador. E você vai ouvir tudo pelo seu fone. O que está sendo reproduzido aqui no seu celular. Acabou por aí? Ainda não. Tem uma outra coisa muito legal que é esse pop-up. Então vou mostrar agora para você o que acontece quando eu tenho essa funcionalidade aqui ativada. Estou aqui, por exemplo, na tela inicial. Vou conectar aqui. Olha só. Ele mostra aqui para mim tanto a carga da bateria e eu já posso clicar aqui se eu quiser e já fazer os ajustes dentro do aplicativo. Outra coisa legal também é que você agora consegue achar o seu fone de ouvido em um aplicativo com essa funcionalidade aqui. Encontra os seus fones. Vou clicar aqui em ambos para ter barulho nos dois. E vou colocar aqui no microfone para você ver o barulhinho que faz. Olha só. Esse é o barulhinho que ele vai fazer. E não somente isso. Você pode deixar essa funcionalidade aqui também ativada. E essa funcionalidade, ela mostra o seguinte, quando você está com o fone fora da case e não está no seu ouvido e já passou 3 minutos, ele vai te alertar, ó, tem um fone aí perdido, hein? E você assim consegue encontrar ele. Agora, algo que eu não entendo por que isso acontece, que é o fato de que quando eu estou dentro do aplicativo, ele tem essa possibilidade de teste de encaixe para saber se realmente está bem conectado os fones no meu ouvido, né? E sempre quando eu utilizo essa funcionalidade, ele pede para eu colocar o fone no ouvido. Ele não consegue reconhecer que eu estou com o fone. E não para por aí, galera. Tem mais coisa ainda para falar. Lembra que eu falei do Bluetooth 5.1 para ajudar na conectividade e com isso você ter uma experiência mais agradável junto com o fone? Esse Bluetooth também, ele acaba facilitando para que não ocorra delay em jogos. Claro que você vai ter que ter um celular que tenha também um Bluetooth 5.1. Se o seu modelo for inferior, ele vai conectar, você vai conseguir utilizar ele. Maravilha. Só que tem que levar em consideração que não vai estar com o desempenho máximo da tecnologia presente nesse fone de ouvido. Deixa eu entrar aqui no joguinho para a gente ver o delay na prática de como é que fica. Então, estamos aqui dentro do Free Fire. Então, vamos agora ver o delay. De novo. Ok, gostei. Uma resposta rápida, uma resposta legal. Deixa eu mudar aqui a arma. Vamos ver. Legal. Gostei da resposta. Resposta bacana. Agora, eu quero falar com você sobre uma questão que pode muitas pessoas, principalmente, se precisam, talvez, trabalhar em home office, querer saber que é a questão do microfone. E, Eliseu, o microfone do Redmi Buds 4 é um microfone bom? É um microfone ruim? É um microfone horrível? Olha só. Aqui no Redmi Buds 4, a Xiaomi fornece no seu site que nós temos aqui dois microfones, juntamente com a inteligência artificial, para trazer para você um bom equilíbrio de microfone, mesmo em barulhos externos. E esses dois microfones trabalharia para, sim, se adaptar realmente ao ambiente. Eu posso te dizer que, se você estiver realmente em um local com muito barulho, esse fone não vai ser o mais ideal para a pessoa no outro lado te ouvir. Ela vai te ouvir? Vai, mas vai ficar um som um pouco mais abafado, a sua voz lá no fundo e o barulho externo mais alto. Mas se você estiver realmente em casa, por exemplo, no escritório, para você fazer uma reunião, aí, sim, você vai conseguir utilizar ele bem, a pessoa vai conseguir te compreender no outro lado. E, assim, você consegue fazer toda essa junção de música e também do microfone. Depois de tudo isso que eu te falei, design, funcionalidades, tudo que você consegue modificar aqui no seu Redmi Buds 4. O que você mais gostou? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!